Um álbum Fastbook da Bianca e do Murilo Olha só, caixa personalizada de couro e gravação a laser Então temos essa linda caixa com o Fastbook Este foi o casamento no cartório Casamento no cartório Olha as fotos exclusivas do cartório Depois fizemos uma linda sessão de fotos com a família Lá na região da Lagoa Fotos bem emotivas E depois fizemos um lindo ensaio, ensaio fotográfico do casal Fotos em duas locações, algumas fotos na região da Lagoa Olha esse efeito outono nas fotos E fizemos algumas fotos na seringueira Tudo aqui em Guaíra Lindas fotos de casal Ideias que a Bianca trouxe para a gente estar fazendo Olha a foto preto e branca Este aqui é o Fastbook da Bianca e do Murilo E agora com caixa personalizada Couro e gravação a laser É um produto exclusivo aqui da Fotologia Fênix